Bom galera, minha história do FPS começa em 2006, 2007, por aí, onde a gente jogava CS 1.6, eu estudava na época, a gente virava à noite jogando, jogava direto, eu tinha tempo de treinar, era o mito da escola, jogava demais, mas a internet naquela época era um lixo, e era 300k, hoje em dia tem a internet de 15MB, então a diferença é gritante em relação à internet, e eu fiquei sempre ficando sem internet, né, e dei uma parada aí no FPS, por motivos óbvios que não tinha como, né, cara, jogava FPS offline, tá ligado, até jogava com os bots, mas não é uma coisa, tá ligado, não é a mesma coisa, tu não ganha aquela skill toda quando ia com alguém real mesmo, e, cara, a gente fazia campeonato na escola e tudo mais, e eu nunca usei hack na parada, porque, cara, hack me dá nojo, velho, alguns caras jogando de hack, velho, na moral, que tava na sala, não desistia, tá ligado, porque não dá pra jogar com hack, né, pô, o moleque não tá mostrando talento, não mostrando habilidade, tô mostrando um programa ali que tá jogando sozinho, você só tá ali olhando pra tela que ele tá um babaca, tá ligado, você não tá sendo um macho viril, tá ligado, tem que jogar com um coração, tá ligado, com a alma, tem que jogar porque gosta, não pra fazer crack bonito, pra ostentar, então, mano, eu parei de jogar muito tempo no livro do FPS, e, tem o que, tem um ano, mais ou menos, resolvi criar um canal no YouTube, pra jogar, né, cara, e tal, e resolvi procurar um jogo online, um FPS, assim, em Galudo, pra gente poder jogar e gravar, e achei o Crossfire, né, cara, achei o Warface, achei o Point Blank, mas me identifiquei mesmo com o Crossfire, e resolvi botar ele no canal diretão, e no início, eu confesso que eu jogava no início, cara, eu era muito noob, todo mundo quando começa no FPS, em qualquer jogo, você é noob, né, cara, muito noob, cara, você não tem noção de quanto era noob, e aí, pô, falei, caralho, os caras jogam demais, mas como já peça a parada com esse maluco, aí, vou começar a assistir meus vídeos, mesmo, pra ver os erros, muita gente me xingou, falando que era ruim e tal, porque o pessoal critica, né, cara, mas, eu nunca pensei em desistir do canal, porque eu queria ser um forte, tá ligado, eu queria FPS para os esportes aqui, eu queria muito, aprender a jogar, skill, tá ligado, pô, mostrar o talento mesmo, e eu resolvi treinar, muito, diretão, não tinha muito tempo, mas, a gente treinava, né, cara, a gente tá se treinando, comecei a ver vídeos de dicas, como melhorar skill, como melhorar meia, tal, pá, control a recoil, e eu comecei a ver posicionamento dos caras nas partidas, as parades que eles faziam, e aí, eu comecei a me dar bem no crossfire, cara, comecei a me tornar um cara até legalzinho pra jogar, fazer uns fragzinhos bonitos, sem hack, por quê? Porque tem que jogar na barotagem, meu camarada, tem que jogar na habilidade, não pode usar hack, não pode estragar o jogo, tá ligado, a sala, os caras tão jogando pra divertir, os caras vêm pra destruir a felicidade, tá ligado, de uma, às vezes, um menino, tá jogando, tá ligado, e, sei lá, você estraga a sala, então, cara, não usa hack, não estraga a sala, não faz as paradas assim, porque você vai estar sendo fraco, e os fracos não tem vez, meu camarada, só os fortes vencem, então, FPS é para os fortes, eu sou um forte, você é um forte, e vamos que vamos.